Pararara, no ar, show do esporte, o melhor futebol do mundo. É vida que segue. Lênis sai jogando. Bruno joga pra fora. Vamos lá. 1x0, Dijon. Dijon, 1x0, gol do Ding. Vamos nessa. 1x0, lá vai o lançamento do Evandro. Evandro não foi muito forte, defendeu o goleiro. O Ding, por enquanto, é o homem do jogo, é o homem do gol. O homem que fez o gol. Daí o Bruno, número 11. Atrasa no Valmir. Bruno, o Ding tá dentro da área. O artilheiro. Lá vai o Eber. É o Ding imperador. É o imperador do time. Vamos ver o que vai acontecer. O melhor futebol do mundo. Lá vai o Stoschkovic, jogou no Evandro. É o Dijon, a laranja. É, o Dijon, a laranja. Tá ganhando de 1x0. Ding, beijo do gol. Tá aí o Brito Júnior. Cabeçada do Rodarte. Vamos lá, meus amigos. Melhor futebol do mundo. Tá aí Sérgio Chapelein na direita. Muito forte, Sérgio Chapelein. Foi muito forte. Ele cruzou muito longe do gol. Tiro de meta. Tá aí o Datera. Grande Datera passando aqui nos bastidores. Jeluz Datera. Líder de audiência no Jornal da Band do Brasil Urgente. Todos os dias. A partir das 4 da tarde. No canal 13 de São Paulo. Canal 7 do Rio. Vamos ver o que vai acontecer. Toshikov. Ele manda pra fora. Ele mandou pra fora, pra fora, pra fora. Tiro de meta. Valmi. O Valmi tá lá reclamando. Pediu a bola, reclamou, reclamou e recebeu. Vai, Valmi. Olha o Valmi aí. Toda a categoria do mundo. Eber. Vamos nessa. Luiz Mauro. O gol não sai. Zé no segundo tempo. Saiu no primeiro com o Ding. O homem do gol. É o imperador do Dijon, Ding. Ezi machucou. Tá machucado o Ding. Tá machucado. Só tem o Mauro no banco. Só o Mauro tá no banco de reservas. Fala meu amor. Fala isso. Sabia que o Nenê foi barrado ou a Bajuné? Não. Tá barrado ou a Bajuné. Barrado pelo Matheus Pett. Ah, eu vou trocar uma cartola. Dá tempo? Dá tempo. Tá no caralho da partida. Juve em situação, entra. Mauro, entra na chota. Mauro, número 3. Entrou o Mauro. Saiu o Ding. Entrou? Entrou? Olha o jogador, olha o Mauro. Mauro tá de seu travante no lugar do Ding. Olha o Bruno. Olha o Xando tá dentro da área. Evandro tocou por último. Vamos lá, meus amigos. Faz o 2. Faz o 2 aí, porra. Caiu. Brito Júlio. O Volpi Maia chegou. Cara, o Volpi Maia parece delegado de polícia. Parece delegado de polícia apitando o jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta aqui no show de artista.